O deserto que atravesseu, ninguém me viu passar Estranho e sono, entende bem Que o céu é maior, não tem dizer Mas vivo sim, tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Beleza, onde eu te morrer Você me viu passar, morrendo só De onde eu te ver O céu é maior, único a mim Viver assim Tão perto de chegar Onde você não está O silêncio vai carregar O tempo em mim Onde eu posso Eu sei que é imortal Mas vai existir Eu sei que vai ter que existir Vai existir o nosso lugar Solidão Que pode mudar Que pode mudar De onde enfim Meu coração É seu ar Sai desova dentro de mim De amanhã De drogar Que diz como Que pode mudar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir Não vou mentir Se eu disser Acabou? 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 Se eu disser Se eu disser